CROX GAMES O que é que é KAKOTO GENJOU KAKOTO GENJOU Essa personagem que tem uma borboleta no zói É bonita ela Vou chamar ela de KAKOTO GENJOU É isso aí Cara, é uma personagem bem legal de lutar Ela é bem rápida, tem uns golpes bem legais E esse jogo é maneiro, galera O Anime Fight e as coisas acontecem muito rápido, né Então você pode estar ganhando e do nada perder Sem noção, mano Mas é um bom game, um bom game Pra brincar e tirar um verso com seus amigos E eu tô trazendo com todos os personagens Como eu venho trazendo devagarzinho, né, galera Pra brincar, pra relembrar aí os clássicos E mostrar que a vida não é só Street Fighter No Mortal Kombat Tem muita coisa boa E esse jogo tem um esquema de comba aqui, cara Que até agora eu não consegui acertar nenhum desse Oh, rapaz, a arqueira Como que não tinha no hard, né, galera A máquina sempre dá aquela peladinha de leve Aí, ó E não é um jogo que eu jogo assim sempre, né Eu brinco de vez em quando Mas então eu não sou tão bom Como no Street Fighter Que eu jogo um pouquinho melhor Agora sim, vamos lá Technical Fighter também que eu jogo um pouquinho melhor Nada muito bom Mas dá pra brincar, né, galera Dá pra se divertir Ó, o jogo é legal Pra várias, várias versões aí Acho que eu comprei dois Eu comprei três, sei lá Tem várias versões aí, galera Esse jogo é bem conhecido Como a pena que tá em japonês Nossa, samurai aqui é muito da hora Lá pela sua força, ó Vem cá, que eu quero te pegar Vem cá, que eu quero te pegar Entra Entra Entra, combos Entra Bora Ah, tô faltando um golpe aqui pra completar meu combo Tô errando Mas tranquilo por enquanto É claro que O jogo, como ele é difícil A gente Não pode vacilar muito Senão a gente Cai facilmente, né Mas lembrando que o intuito é só pra vocês conhecerem o jogo aí Ver os personagens Conhecer a Akakoto Akakoto Jinjo Ô nomezinho desgramado E aqui parece que é um Esse jogo parece que é um combate de escolas, né Deu a entender Ó Inzerável Um ponte aéreo Um Um golpe de Estilo O Chifu Kai Kyuken do Street Fighter Chak-chak-chub Ó Ó Sai pra lá, Lazarenta E eu gosto muito de games de luta, galera Eu me amarro Eu acho que jogos de luta Um dos jogos Que tem mais estratégia assim Do que os demais Então vale a pena você Ter aí no seu No seu inventário aí Esses games tops E aí tem uma Uma diferença, né De estilos, né Anime Fighters Que são esses jogos assim Que são mais rapidinhos Tem os jogos tipo Street Fighter Que não tem tanta animação De fita Agora no seu 6 Agora que vai vir um pouco mais colorido Tekken, né Que é um sistema de batalha diferente Um pouco Com o seu combate também Um pouco diferente Olha só, mano Que eu tô apanhando Aqui da mulher E ela tá morrendo Tá me batendo Tchau, infeliz Tem os jogos estilo MMA Que é outra pegada Diferente também Mas no final das contas A estratégia A distância A forma de atacar Os frame data Tudo isso leva em consideração Em todos os jogos Cara, eu gostei desse combate Ela dá, mano Ela capricha na espada Tem um ataque mais forte Tem um ataque mais rápido Mais fraco E aqui Se a gente também Cada personagem Tem suas armas, né E as suas especialidades Em cada arma Legal Oh, nunca acerta esse troço Aqui Maneiro demais Maneiro demais Um porradeiro sininço Muito rápido, velho O legal do jogado Aqui no mais difícil Era que a máquina Te ganha, né Se jogando fácil Você não tem nem graça No difícil aqui Ela Ela luta com mais estratégia A máquina Um pouco mais inteligente Aí é mais legal Você não pode errar Mas ainda assim Não é um jogo tão difícil Né Ó, errei E tomei uma separada aqui Ah, não entra, menino Tome Tem jogos que são impossíveis No hard, né, mano Tem jogos que são muito difíceis A ponto de que você não consegue Vencer Ainda mais quando tem chefe final Que você mata o cara E depois o cara Enche o stun de novo Você já tá na bosta Aí é Isso não Isso até que não tem Essas coisas não Ou Ganha agora Vem, vem aqui Eu tô jogando Esse rodado aqui Pra eu passar do outro lado E pegar pelas costas Corra Que pegada aérea Doida Oh, cortou Ó Caraca, mano Fala sério Sai daqui, demônio Sai daqui Ó Eita Cortei o especial dela E menei meu combat Massa demais Bom demais Batalhas dinâmicas aqui, galera No modo história Que não dá pra entender Desgrama nenhuma Eu corto aquelas telas diversas Pra ficar mais rápido Seu bom sumindo a luta Agora foi E me dá no short Oh, esse cara Mas tem um cavalo ali, mano Que da hora Olha lá que da hora Uh, era pra ter dado no short Toma Filho de uma rapariga E agora Nossa, o nosso boss, né Afinal Que é essa mulher doida aí Tá entrando Pela pela, tá Essa mulher Uma das vezes Que eu começo Com ela aqui Eu perco, mano Sempre Ela é desgramada Se tá vencendo Do nada Ela vira o combate Ó Ó Ó Caramba Tá dando a técnica Eu tô entrando A esmo aqui Ó Tô pegando minhas falhas Ou eu Ou ti Que seja ti E aí, galera A gente termina Nossa gameplay Vou deixar rolando Finalzinho aí Que apesar de que tá em japonês Não aprenderia desgrama nenhuma Mas Tem uma imagem Uma fotozinha Da 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 Koutou Aí no final Valeu, galera Fiquem com Deus Até a próxima Fui E aí E aí Fui E aí E aí E aí E aí Não, não é por isso, não é por isso. Por isso que você não tem. Não é mesmo, é bom. Mas você não tem que ver, eu tenho que ter a sua vida. Você não tem que ter uma espécie de amor. O que você está dizendo? Você tem que ter uma espécie de amor. Eu tenho que ter a sua vida. Eu tenho que ter a sua vida. O que é isso? Não tem nada que se sentirem. Não tem nada que se sentirem. Ah... Ah... K... Kari-san... A CIDADE NO BRASIL